Sr. Doutor, muito obrigado por vir dar o seu testemunho a esta iniciativa do Instituto Francisco Chá Carneiro. Começaria este testemunho com uma pergunta. Conheceu o Francisco Chá Carneiro como deputado da Assembleia Nacional e o Sr. Doutor como membro do governo do professor Marcelo Caetano. Poderia-nos relatar um pouco? Em rigor já nos conhecíamos porque o país não era grande e nós fomos contemporâneos, mas tivemos muito mais contacto nessa fase porque as experiências foram paralelas. Tanto o Francisco como eu acreditávamos que ia haver a possibilidade de uma liberalização do regime. Tínhamos reservas sobre o que se tinha passado recentemente e sentíamos que o país politicamente estava a ficar bloqueado. Uma guerra que já ia longe e valia a pena jogar tudo o que se pudesse para abrir o sistema e começar a haver alguma evolução. Infelizmente sentimos que, eu penso que o professor Marcelo Caetano tinha uma intenção de facto de liberalizar o regime, que tinha anunciado já no princípio da década de 60, mas por qualquer razão percebemos que ele não ia até o fim e eu acabei por pedir a exoneração, levou uns meses, mas acabei por sair e o Francisco chegou à mesma conclusão praticamente um ano depois. Penso que foi pena porque podíamos ter evitado o desastre que foi depois a descolonização. A descolonização foi um desastre porque não foi preparada e porque depois foi um abandono, mais do que outra coisa. Mas foi o que foi e tivemos que recuperar outra vez em circunstâncias muito mais difíceis. Em vésperas do 25 de Abril, mas até um pouco antes, a CETES teve um papel muito importante num conjunto de consciências e numa preparação de muitas pessoas. O professor foi uma personagem preponderante na CETES e o doutor Francisco Sá Carneiro também mais tarde, via Porto, entrou nesta organização. Não muito mais tarde, ele entrou praticamente na mesma altura. Nós tivemos a ideia de criar um clube político, não podia ser partidário, mas podia ser político, que teve que se dar um nome de Associação para o Desenvolvimento, porque a justiça política não teria sido autorizada, e mesmo assim levou quase um ano a obter a autorização. Mas desde o princípio que nós queríamos que tivessem pessoas de vários meios profissionais e de várias regiões do país, e foi possível arranjar um grupo de pessoas do Porto, que entrou logo na primeira... como sócio-fundador. A CETES teve significado porque, como eu dizia, estávamos numa situação muito bloqueada, havia pessoas que eram apoiantes do governo e pessoas que eram contra o governo, e o problema que nos parecia, que interessava por na agenda, era a necessidade de evoluir e não de estarmos fixados às posições que cada um tinha. E de bater os problemas do país sem à partida um apriorismo, e tínhamos pessoas, como se viu, que depois estiveram não só no PSD, mas no PS, no Partido Popular Monárquico, no MDP, até pensamos que havia alguns do Partido Comunista, que também tivemos a intenção de alargar bastante o convite, e, portanto, o debate foi sem pré-condições. E o Francisco teve um papel importante nisso, não só porque ajudou a dinamizar o núcleo do Norte ativamente, mas intervém em várias mesas redondas em Lisboa e em outros pontos do país. E lembro-me até que ele, no fim de uma dessas mesas redondas, anunciou que no dia seguinte ia avançar com a Constituição do Partido Popular Democrático e que dirigiu um convite a que os outros estavam na sala a daria se quisesse. Isso o todo declinou. Na altura não aceitou ainda. Não, nós, aliás, sabia dessa ideia, não sabia que ia ser anunciada ali, mas o Francisco gostava que nós tivéssemos estado. Foi o meu caso e foi o caso do engenheiro José Martins, mas eu disse-lhe, Francisco, isto vai parecer um clube de marcelistas reformados, porque todos passamos pelo governo e, portanto, é melhor limitar. Portanto, acabou por ser um núcleo diferente. Estava mais um deputado de ala liberal, estava o professor Miller Guerra e estava o Francisco Valsemão. E, portanto, nesse aspecto, diversificou mais a composição. Manteve um relacionamento próximo com o doutor Francisco A. Carneiro durante a década de 70 e formação da Aliança Democrática? Mantevemos, claro, porque, primeiro, houve razões para sempre que podíamos, e era um grupo alargado de amigos, que estavam em várias situações, se trocar pontos de vista, porque foi um período muito agitado. O período revolucionário foi um período muito agitado. E o pós-revolucionário e depois os primeiros governos. E depois o relacionamento dos governos com o Presidente da República foi um período complicado. E também foi complicado porque o Francisco teve problemas de saúde e também houve as decisões e as dificuldades dentro do próprio PSD. Portanto, lembro que depois de ele estar no governo, falamos duas ou três vezes, sempre que ele tinha alguma questão em gostar-se de ouvir, porque eu tinha mais experiência na área económica e tínhamos compartilhado numa tentativa comum de fazer evoluir o país mais depressa, ele estava a sentir dificuldades. E lembro que até, infelizmente, a última vez que o vi foi no próprio dia em que houve o atentado, porque ele gostava de ouvir uma opinião sobre... Estava já a pensar como é que ia seguir a situação, quer ganhasse, quer não ganhasse, as eleições presidenciais o candidato que ele apoiava. E estava a pensar o que é que teríamos de problemas. Porque em 80 foi uma situação complicada, porque havia uma crise mundial e, por outro lado, havia que ganhar as eleições, porque, na altura, as eleições foram meramente intercalares até completar o período dos quatro anos. E, portanto, foi um período muito curto, em que tinha que ter uma política muito assertiva e que não criasse impopularidades excessivas. Mas estávamos no fim da navalha, porque com a conjuntura internacional nós íamos mais tarde ou mais tarde a ter problemas em Portugal. E, no final do ano, já a balança de pagamento estava a começar a ter dificuldades. E tivemos a conversar e ele disse-me que ia ao Porto ainda numa ação de campanha do general Soares Carneiro e que ia no avião da TAP. E, portanto, houve ali qualquer coisa do tomador que, infelizmente, aconteceu. Soutor, só após a morte do doutor Francisco Sá Carneiro, ingressa no PPD-PSD e, um pouco mais tarde, vai mesmo ter outra vez pastas governativas no segundo governo do doutor Francisco Falcimão. O Partido Social-Democrato tem tido uma história de conflitualidade interna, forte sempre. Aliás, o estilo foi logo, tornou-se logo claro que dirigir o partido no tempo do Francisco era difícil. Houve uma série de saídas e entradas de deputados e opções inadiáveis e por aí fora. E, naquele tempo, com a morte do Francisco Sá Carneiro, eu pensei que tínhamos chegado ao fim dessa experiência. Porque já era difícil. Enquanto ele ajudava a manter alguma unidade, como sendo, digamos, o originário e um dos fundadores iniciais, ia ser muito mais difícil depois da sua morte. E sabendo eu que íamos entrar num período que, do ponto de vista económico e social, ia ser muito complicado. Portanto, pensei que talvez a experiência tivesse a ser comprometida e eu pensava que a linha que o Francisco tinha seguido era essencial ao país e, portanto, enviei uma carta, foi um gesto simbólico. No fundo, o que eu quis dizer com a adesão que se sabia que eu não tinha aderido quando da fundação era dizer que acreditava que o projeto continuava a ter atualidade e que valia a pena lutar por isso. E, portanto, depois tive uma conversa com o Dr. Balsemão e expliquei-lhe que era um gesto simbólico e que podia comunicar ao país, mas que eu não queria ter nenhuma atividade ativa porque não pensava ir na linha da atividade partidária. Bom, ele ainda me convidou para o primeiro governo mas eu disse que não dentro do projeto que tínhamos que era ser meramente uma atitude perante o país mas depois de uma nova crise no verão de 81 eu achei que valia a pena correr o risco porque se não tivéssemos um governo mais um... eu pensava que ia ser uma dezena de meses acabou por ser quase dois anos não teria havido revisão constitucional provavelmente e sem revisão constitucional não havia adesão à União Europeia e portanto entrávamos num período muito complicado com uma crise económica e social sem um projeto político viável e sem podermos prosseguir as negociações íamos ter um período muito complicado e portanto o que era um gesto simbólico acabou por depois me levar a estar na atividade política ativa mais uns meses longos. O que é que mais marcou na personalidade de Francisco Chá Carneiro que possa eventualmente ser fonte inspiradora para a sociedade presente e a sociedade futura portuguesa? Bom, eu acho que em primeiro lugar era um homem de caráter o que acho que presentemente faz muita falta fala-se muito de conhecimentos de informação mas uma grande parte dos problemas do país é porque temos personalidades que são oportunistas no fundo eu acho que o Francisco era um homem de caráter tinha um projeto daí conseguiu ele pagou um alto preço para esse projeto incluindo na última análise o acidente em que foi a vítima o atentado nunca se saberá e ele tinha essa força de caráter em segundo lugar eu acho que ele tinha uma visão para o país e também não é tão frequente nós temos estado a viver de táticas nestes anos recentes em que se anuncia nas campanhas que se faz no governo aquilo que é possível eu acho que ele teve uma ideia que era preciso fazer o que era necessário mesmo que isso levasse a uma ruptura ou levasse a um adiamento mas o que era necessário tinha que ser feito se não fosse já era daqui a bocado e ele tinha um projeto para o país que se tornou claro com a entrada dele para a Assembleia Nacional em que ele explicou que entrava na convicção que podia contribuir para consolidar um Estado de Direito e com garantia das liberdades e direitos fundamentais quando percebeu que isso não era possível depois de várias iniciativas nos domínios em que ele achava essenciais e que não passaram porque o número de votos que a ala liberal tinha era muito escasso percebeu que tinha que ter outra tentativa e o 25 de Abril proporcionou-lhe essa outra tentativa de uma forma mais decisiva e aliás na fase final ele disse-me claramente que era preciso que houvesse uma maioria um governo e um presidente porque ele percebia que tinha que ser uma reforma muito mais funda do que inicialmente se pensava as instituições eram essenciais para se ter uma política social e económica que permitisse ter ao país da situação em que estávamos a cair qualquer de nós percebeu logo a seguir ao 25 de Abril que íamos ter um período complicado porque não era só um problema de liberalização que faltava não havia assim tantos valores no país que automaticamente se tivessem mais liberdade de atuar o país entrasse numa via de convergência com os níveis de democracia e desenvolvimento que pensávamos que era indispensável eu acho que nessa altura ele percebeu que havia que ter reformas fundas e para haver reformas fundas era preciso que tivéssemos um poder político unificado o que não se chegou a conseguir mas acho que ele ia conseguir ia criar mais uma crise com certeza se não conseguisse logo nos primeiros anos do mandato era um mandato para quatro anos infelizmente depois há 10 desfechos mais tarde por um episódio que não foi muito feliz mas enfim que não foi muito feliz que não foi muito feliz A CIDADE NO BRASIL